Na tentativa de conter o surto do ebola, duas vacinas experimentais serão testadas pela Organização Mundial da Saúde. Uma delas foi desenvolvida pela empresa britânica GlaxoSmithKline e a outra pelo governo do Canadá. Os testes da OMS envolverão 250 voluntários. Metade deste número receberá a vacina em novembro na Suíça. As vacinas deverão ser usadas na África Ocidental no início de janeiro. Então, ainda temos dois candidatos, o que é desenvolvido pela GlaxoSmithKline. A vacina é chamada CHIMP-AD3, que é baseada no cão, se posso dizer, de um adenovirus, que normalmente infecta o chimpanzee. Isso expressa um ebola glicoprotein, então, claro, embora seja uma vacina live, não pode transmitir ebola. Não há material genético de ebola aparte do gene para uma única proteína. O segundo frontrunner, se posso dizer, é a vacina que foi desenvolvida pela Agencia de Saúde Pública do Canadá, que agora a licença está sendo passada a uma empresa chamada Newlink, nos Estados Unidos. E o governo do Canadá, como muitos de vocês sabem, já donatou, em agosto, 800 vias dessa vacina para o WHO. A diretora-geral disse que a comunidade global está unindo esforços e investimentos em busca da cura. E essas duas vacinas experimentais são um grande passo. Ela informou que ainda não sabe quando a vacina estará disponível, mas que certamente será no ano de 2015. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.